Léa Rive 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 Amém, 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 amém Amém, amém 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 A iti fraje, se jantar visse, pa jambonkileu a tombe Si soukina ou a nefika mande, ou le satin kibor ou pragu Suspenser vitiab, accepte Jesus, le sape yi nou papel Qui é, qui é, qui é Qui é a viver, ou é etra pei nou Nu é pekê, marquê joan suflonce Sa baga barbio, an dologê la medaio Na amane, e o chão, se o tivê, em consciência Em consciência, a evipada do frio E no is, a me chão, se o tivê, em perdão É arrivada para o país lourdes Não é fechada, não é fechada, não é fechada Sabada, não é fechada, não é fechada Na mão de Deus, no chão, tudo bem No chão, no chão, a gente vai dar sofrer Egoïs, a mei chão, a mei chão, a mei chão, a mei chão Egoïs, a mei chão, a mei chão, a mei chão Políticiens, a mei chão, a mei chão, a mei chão Quando mei chão, a mei chão, a mei chão, a mei chão A mei chão, a mei chão, a mei chão, a mei chão Se mei chão, a mei chão, a mei chão, a mei chão, a mei chão Oh, 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 oh Eu te beijo